Olha só, aqui tem um pé de flamboião Está tudo desfolhado, mas já começa a apontar ali, ó Logo, logo vai estar com folhas e com flores E lá, pessoal, um velhão de frio Aqui é no sítio de Fabiá, vem lá, ó Aqui um pé de algaroba Está cheio de garibado lá, ó Olha a algazarra Lá em cima, os urubus Curral É isso aí, pessoal, um pouquinho do nosso sertão Vamos lá, vamos lá, vamos lá, ó